O que consiste o amor? Qual é a forma de amor? Porque todos nós aqui amamos, mas cumpre saber o quê? O que amamos? A quem amamos? Como amamos? E por que amamos? Tal é um fato que o Santo Agostinho dizia, o Santo Agostinho comentava o seguinte, ele dizia O cansaço do amor não cansa, o cansaço do amor não cansa E aí vem um autor comentando um fato que aconteceu, era uma menina, uma pessoa observa de longe, no meio da rua Uma menina de aproximadamente 11 anos, carregando algo nas costas, algo grande nas costas E aí ela olha, a pessoa pergunta, quando veio mais próximo, era uma menina carregando o seu irmão, que era paralítico, nas costas Ela viu ele carregando e chegou pra ela, um menino já com certo tamanho, já grande, carregando a menina, carregando o menino nas costas E aí ele pergunta, mas você não está cansada? Não está pesando? Aí ela respondeu, senhor, não está pesando, ele é meu irmão Por quê? Porque irmão não pesa, não é um peso pra pessoa Então quando a gente começa a sentir um peso naquilo que faz, começa a sentir o quê? Impaciência é um sinal de quê? De um problema anterior A impaciência, graças a Deus não é um problema que ninguém passa aqui Mas certamente já ouviram falar que no mundo está faltando muito o quê? Paciência Quando começar a sentir paciência, ou melhor, impaciência Presta atenção num ponto Está diminuindo o seu amor Porque a paciência, na impaciência, no fundo o quê? Uma falta de amor Por isso que nosso senhor vai dizer no salmo responsorial Misericórdia e piedade ao senhor Ele é primeiramente o quê? Amor Depois, paciência Depois, compaixão Nosso senhor é o quê? Misericórdia, amor, paciência e compaixão E Vamos encerrar pedindo a nosso senhor Jesus Cristo Que está aqui realmente presente, esta graça Esta graça de que passamos a amá-lo como ele nos ama E encerro contando este fato Uma pessoa muito devota de nosso senhor Jesus Cristo Muito devota da Eucaristia Uma pessoa muito piedosa, uma vez, diante Ela foi diante do altar Vendo num sacrário tão belo como esse que nós temos aqui Numa âmbula toda de ouro Essa pessoa perguntava Se dirigindo em oração a nosso senhor Senhor, vós estáis nesta âmbula tão bonita Vós que estáis aí Tão bem dentro desta âmbula de ouro E de pedras preciosas Vós daqui a pouco estarás dentro de mim Será que Para vós não será o sofrimento Para vós sair deste lugar tão belo Para vir habitar na minha alma tão feia Neste momento ela ouviu Saindo dentro do sacrário Uma voz que lhe dizia Fulana Saiba de uma coisa O sacrário não ama Saiba que o sacrário não ama Ou seja O que eu estou atrás mesmo É de vosso amor Estou atrás de que mesmo? De vosso coração De vossa dedicação Então que neste momento Agora Que nós vamos encerrar Peçamos A nosso Senhor Jesus Cristo Esta graça De ter para ele Um amor incondicional Um amor De tal modo grande Que nós possamos o que? Estar dispostos A entregarmos A nossa própria vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém